Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, as 10 cores de esmalte que mais vende nas lojas. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria deixar bem claro que a minha visão aqui é como loja mesmo, porque eu atendo diretamente os clientes não só a manicure, mas sim a cliente que compra o esmalte para fazer as unhas em casa ou levar o esmalte para a sua manicure. Porque, para quem não sabe, a Malucas por Esmalte é uma esmalteria e loja. Aqui nós temos o serviço de manicure e pedicure para cliente que quer fazer o serviço e também nós temos a opção de venda de esmaltes. Então, nós trabalhamos com vendas. Então, como eu atendo diretamente a cliente, seja ela manicure ou não, eu vou falar aqui de acordo com a minha experiência e vivência com as clientes, as 10 cores de esmalte que mais vendem. Na verdade, não é a visão de uma manicure com a sua clientela e nem a visão de tendência. É de acordo com a minha experiência e vivência em contato diretamente com as clientes. Então, a primeira cor é o branquinho, que vai do renda, que é o mais clarinho, até vai indo gradualmente até o branco leitoso mesmo, o branco leite. A segunda cor é o vermelho. Gente, isso aqui são só exemplos, tá? Não que necessariamente seja esta marca. São exemplos de tons, na verdade. Vai do mais aberto até o mais fechado, a segunda cor que mais vende. A terceira cor é o vinho. Tá certo que o vinho tá dentro da gama dos vermelhos, mas eu quis separar por quê? Porque as pessoas chegam aqui e falam assim, eu quero um vinho. Eu só uso vinho, então a pessoa nem tá considerando vermelho, porque na verdade é um vermelho, você vai colocando tom, vai colocando, colocando, ele se torna vinho, né? A quarta cor mais vendida é o nude. Tanto nude rosado, pro nude pele, pro marronzado, enfim. É nude, é clássico, é a quarta cor que mais procuram. A quinta cor é o preto, que é um clássico também e tem gente que gosta muito. Então, tem gente que às vezes só usa escuro, usa vinho preto e branquinho quando é claro. Ou às vezes só é clarinho e quando é escuro é o preto. A cor é o rosa, só que normalmente é esse rosa mais fechado aqui, rosa antigo. Rosa muito aberto, muito cheguei, não é todo mundo que gosta. Assim, claro, hoje em dia tem público pra tudo, porque mesmo a gente vê aí nessa parte de esmalte, esmaltaria, uma gama infinita de cores, texturas, efeitos, enfim, hoje em dia tem público pra tudo. Porém, a maioria que chega aqui são essas dez cores que pedem. Então, assim, por isso que eu selecionei e eu tô falando não que o rosa claro não saia. Ele sai sim, mas é muito mais pedido esse fechado, esse rosa antigo. A sétima cor é o azul escuro metalizado. O azul, ele sai, o azul piscina, tudo, mas esse aqui, tipo olho turco, é o campeão de vendas na parte de azul. Tanto é que se você for ver no mercado, existe muito mais azul assim entre as marcas do que aquele azul clarinho. Então, o azul metálico escuro é o campeão de vendas na parte de azul. Então, ficou como nossa sétima cor. A oitava cor é o cinza chumbo, ó, nesse tom aqui. Vende muito também pra quem gosta de esmalte clássico, esmalte escuro e chique. Essa cor aqui é bem pedida também, é uma cor que você sempre pode ter, vai ter, sempre que tiver na loja vai sair. A cor é um marrom café, marrom escuro. Nesse caso aqui não é bem café, ele é o brigadeiro da Anitta, né? Mas esse tom aqui, mas esse tom daqui pro mais escuro, ele vende bastante. Ele vende muito, assim, ele é bastante procurado dentre os marrons, assim. Então, ele ficou como nossa nona cor. Décima cor, gente, ó, ele é um marrom, não sei se o vídeo vai captar ele. Ele é mais pro bordô, na verdade. Ele é um, ele, aqui no vídeo tá aparecendo marrom, mas na verdade ele é um bordô. Então, essa cor aqui vai ficar como uma décima cor. Aqui, na verdade, se a gente for ver, o que mais vende são os clássicos. Que é o branco, o nude, o branquinho nude e o vermelho, são clássicos. E o restante, não deixa de ser clássico, mas são clássicos que vieram depois. Que é o azul metálico, é antigo também, é uma cor clássica, que não é uma cor aqui agressiva. Que é uma cor chique, é uma cor, como dizem, como eu já escutei muito aqui, de mulher fina. Já escutei muito isso de cliente. Então, assim, a gente vê que o que mais sai é sempre o clássico. Claro que, assim, pode ser que você esteja numa região, ou você tenha vivenciado, tenha essa vivência de loja de esmaltes, como eu, enfim. E você fala, ah, eu não concordo. Então, eu gostaria de deixar bem claro, a Malucas por Esmaltes é uma esmalteria e loja. Que fica em Limeira, interior de São Paulo. Então, pode ser que você esteja aí no Nordeste, no Sul, enfim, em outras regiões. E fale, não, aqui vende mais outras cores, não essas. Então, assim, essa seleção que eu fiz é baseada na experiência e vivência que eu tenho dentro da loja. E não é de hoje que eu tô aqui. Então, assim, não é baseado em tendência, no que eu acho, no que eu deixo de deixar. É baseado no que as clientes pedem. Tanto é que, se desde quando a loja inaugurou até hoje, foi mudando as... Claro que aqui tem de tudo, tem todas as cores. Mas foi mudando o quanto tem de uma cor e de outra. Por quê? Porque, muitas vezes, aquilo que é, por exemplo, um glitter, uma coisa muito, assim, diferente, é legal. É, eu gosto, eu gosto, eu uso de tudo. Mas, muitas vezes, não vende muito ou não sai porque a clientela não pede. Então, apesar de a gente ter uma gama infinita hoje em dia, o que sai mesmo são os clássicos. Que é o mais do mesmo. É o mais do mesmo. Eu sempre digo isso aqui e as pessoas dão risada, né? Mas, é verdade, é o mais do mesmo. Porque, se você pegar, por exemplo, uma coleção de glitter, uma coleção de efeito, de holográfico, você vai ver que ela sai naquele determinado momento. Mas, passou aquele momento, às vezes, da mídia ou das blogueiras, enfim, das pessoas usarem, até daquele lançamento, aquilo cai. E aí, a pessoa volta para onde? Ela volta sempre para o clássico. Então, essas dez cores, como eu falei, são baseadas na minha experiência aqui dentro da loja e neste local. Pode ser que, se você estiver em outra região do país ou até em outro país, a realidade seja completamente diferente, né? Então, por isso que eu quero esclarecer isso, porque não é uma coisa fixa e pré-determinada. É uma coisa que, eu acredito que venda essas cores em qualquer lugar, porque são clássicos, como eu falei. Mas, que varie de região para região, porque cada lugar tem sua especificidade, né? Talvez o que tem aqui, aí onde você está assistindo, seja diferente. Então, se você achou que, se aonde você mora vem de outras cores, escreve aqui para mim, deixa aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema, ou alguma coisa que você gostaria que eu gravasse um vídeo dentro desse tema de esmalte, escreve aqui.